O novo filme do Batman vs Fermentes, estão ansiosos? Eu tô. Hummm... Vai ser um filme massa, hein? É, só teve uma coisa que eu não gostei. A cara de bunda do Ben Affleck com Bruce Wayne. Caraca, a gente pensa muito igual. Figura. A gente tá namorando há pouco tempo, né? Como é que você sabe? Queijo com batata frita! Caraca! Não tô acreditando, gente. Que saudade! Vou te ver! Quanto tempo, hein? A galera tá assistindo saudades, viu? Pois é, não estamos mais encontrando ninguém. Perderam o aniversário do César. No show, vi no Instagram. Foi ótimo, foi ótimo. Foi em Brasília, uma loucura. Que legal. A galera tá assistindo muita falta. Muita coisa, né? Correiria braba, não tá dando pra fazer nada. Mas eu acho que eu não vejo vocês desde o ano novo, né? É, muito tempo. Vocês estão namorando desde quando? Desde o ano novo. É, por aí, assim. Amor, já decidiu pra onde a gente vai? Tá pronta? Oi, amor, tô quase. Mas vai decidindo aí. Então decide qualquer lugar que eu toque. Ai, amor, decide alguma coisa. Qualquer lugar, fala qualquer lugar que a gente vai. Caraca, que falta de personalidade. Cara, deixa de ser grossa. Porra, você não consegue decidir um lugar pra gente ir. É só pra gente comer. Você não consegue ter atitude pra isso. Isso me irrita. Você quer que eu tenha atitude? Pronto, outback. Ah, novidade. É outback todo final de semana. Cara, é por isso que eu não decido. Você fala, pode decidir. E quando você fala isso é porque eu posso escolher qualquer lugar. Para de estudar comigo. A gente tá discutindo por besteira. Tá. Dá um abraço. Escolher o lugar onde a gente vai? Não, eu sei. O churrasco da galera do seu colégio. Eu só falei pra você se cuidar. Ah, que isso, amor. Olha só, nem vai todo mundo. Vai só eu, Carol, Mari, Thaís, Sampaio e Vini. Tá. Sampaio e Vini é quem? Eu não conheço. Ah, eles estudaram comigo. Mas relaxa, Sampaio é até gay. Sampaio é gay. Mas é gay gay que pega a mulher ou é gay viadão mesmo? É gay viadão mesmo. E esse Vini é vini de quê? Amor, relaxa. Não tem nada a ver. A gente só vai se lembrar das coisas da escola. É Vini Marcezo o nome dele. O que que tem? Vini Marcezo. Não, não, não. Só que eu conheço um Vini também. Ah, tá. Tá bom. Agora eu vou lá, tá? Tá bom, beijo. Beijo, amor. Tchau. Tá bom, beijo. Ele tá no face desse pão. Tudo bem? Dá licença. Pai, mãe, esse aqui é o Sérgio. Ele vai almoçar com a gente. Lembra que eu avisei? Olá. Oi, muito prazer. Fica à vontade. Eu soube que você gosta de camarão. Fiz um prato especialmente pra você. Fica à vontade. Obrigado, né? É isso. Um prazer. Licença por lá. Tudo bem? Vem cá. Você lembra desses filhos da puta que chega na casa dos outros e come tudo? Não, né? Que detona mesmo. Não. Não. Ainda bem. Porque eu odeio gente mal educada. Eu não criei minha filha pra andar com um cara mal educado, não. Vamos almoçar? Mãe, trata a comida. Opa! Olha aqui o prato que eu fiz especialmente pra você, meu amor. Olha só. Pode ficar à vontade. Pode comer até tudo. Porque o pai de Marcelo não gosta de camarão. E eu sou alérgica. Vou pegar as outras coisas, tá bom? Já volto. Se eu não detonar essa porra toda vai ficar puta contigo. Você quer ver o quê? Pode escolher, amor. Tá. Se beber num caso, tá aqui, ó. Mas eu não gosto muito de filme assim. Tá. Tio dos Anéis. Tio dos Anéis é legal. É legal, mas ele é longo, amor. Eu vou ter que acordar cedo, amor. Escolhe você, então. Caraca, amor. Você não consegue escolher um filme? O senhor não gosta de merda nenhuma. Porra, eu não gosto do teu gosto, que é ruim. Inclusive pra namorada. É o quê? Não me ouviu? Tá com um peru no ouvido, é isso? Cara, você já reparou que a gente só tá brigando por coisa idiota? Talvez porque você seja idiota. Chega, que eu não sei. Tá muito desgastante ficar com você. Peraí, peraí. Olha só, a gente se ama, a gente se gosta. É, mas eu não sei se eu te amo mais. Você vai querer terminar comigo, é isso? Acabou aqui. Quero, eu acho melhor pra gente. Acabou o namoro, é isso? Acabou o namoro. Terminou, acabou. Você não vai embora não? Fica na tua casa, né? Tá na minha casa. Tá. Às vezes a gente acha que encontrou um homem de verdade, mas a vida te mostra que ele era um moleque. Hashtag, sou feliz agora. Hashtag, quero um amor de verdade. E hashtag, esse ano tá foda. O que é, ficou maneiro? Ficou uma merda, ficou tudo uma merda. Ficou uma merda, cara. A luta é uma merda, a areia é uma merda, porra. Que é uma merda, cara? Tá foda, eu não acho ninguém legal. Não tem ninguém legal. Cara, para... Estava bom, mas aí acabou. O que foi? É só parar de procurar que vai acontecer, cara. Vai acontecer. Pode não ser daqui a dois dias, mas vai acontecer, porra. Pode não ser daqui a, sei lá, duas semanas, dois meses, quem sabe? Dois anos. Já entendi. Já entendi. Três anos. Caralho! Porra, cara chato. Vou embora, hein? Tudo bem? Tudo. É. Aham. Tá recém solteiro, né? Como é que você sabe? Não, dá pra ver. Você tá com cara de quem namorou cinco anos, mas começou com 18, terminou com 23, hoje tá aí e não sabe pegar mulher mais. Tu viu meu face? Não, eu vi o face da tua ex, né? Complicado. Escrota, né?